O autismo é um distúrbio do desenvolvimento que prejudica a capacidade de comunicação e interação social. O transtorno pode ser notado ainda nos primeiros anos de vida da criança. E para comemorar o Dia Mundial de Conscientização da Síndrome do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, um fórum de discussão da inclusão na rede regular de ensino e na sociedade foi realizado nesta sexta-feira no auditório do Núcleo Regional de Educação, em Linhares. O objetivo do encontro é de chamar a atenção da sociedade para essa problemática das crianças com síndrome de autismo que tem aumentado no município de Linhares. E hoje nós reunimos, através da Associação dos Deficientes, através da Superintendência Regional de Educação, a Sociedade Pestalozzi, Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Secretaria Municipal de Educação, reunimos profissionais para discutirmos as políticas e a inclusão dessas pessoas na sociedade. Quase 400 profissionais da área da educação especializada de seis municípios do Espírito Santo participaram do fórum. E uma das palestrantes foi a Ritiele, mãe de um menino de 4 anos de idade, que é autista. No início você toma um susto, né? Quando chega o diagnóstico, é um pouco complicado, você não sabe como lidar, o que fazer. E esse diagnóstico não ser o motivo de você acabar com as expectativas para a vida do seu filho. Não, o diagnóstico é só para te nortear o que você tem que fazer. E a estimulação precoce, né? Você, quanto antes cair a sua ficha e você correr atrás para poder estimular o seu filho, com certeza ele pode ter condição de uma vida normal. De acordo com o levantamento feito pela ONU, existem atualmente no mundo 70 milhões de pessoas com a síndrome do autismo. Aqui no município de Linhares, o número vem aumentando a cada ano. Hoje, existem cerca de 200 autistas. A gente tem várias estratégias diferenciadas de trabalho. Em primeira instância, eu preciso ter vínculos afetivos. Então, é preciso que haja, em primeiro lugar, aproximação e confiança dessas crianças para conosco. E depois, nós acreditamos que através da mediação e da motivação, em primeiro lugar, eles são capazes de aprender muitíssimo. Os desafios enfrentados pelos autistas são muitos. Isso porque, mesmo com o aumento do número de casos em Linhares, o município ainda não está preparado para atendê-los. O autista não é aquela pessoa que fica só em casa, num cantinho ali. Ele tem acessibilidade a todos os lugares e a todas as pessoas na sua comunicação. E hoje, aqui no município de Linhares, o município, por um todo, está preparado para receber autistas? Graças a Deus, o município de Linhares, através da Pestalozzi, através do conselho e os parceiros, estamos trabalhando. São barreiras que, aos poucos, estão sendo derrubadas. É que o AE, o Atendimento Educacional Especializado, no contraturno, ele tem acontecido com mais eficácia, com bastante eficácia. No regular, ele tem acontecido, sim, mas ainda o processo avaliativo, adequação curricular, adaptação das atividades, principalmente a nível de ensino médio. Nós estamos caminhando, a Superintendência Regional de Educação faz uma formação mensal, aqui na Superintendência, inclusive, essa formação hoje faz parte dessa formação mensal. Nós fazemos uma formação mensal e nós tentamos mostrar para o nosso professor que é possível planejar e fazer essa adequação curricular, essa adequação das atividades, mas, realmente, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha.